E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com o mais um vídeo? A promoção do Play Celebration, Day of Play, é, chegou hein? Chegou a notificação aqui, que já ganhamos alguma coisa, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Notificação, aqui pessoal, Playstation Play Celebration, seu prêmio do estágio 1, está aqui, vamos ver, né? Opa! Felicidade Obrigado por ajudar a alcançar as metas do estágio 1, do Playstation Play Celebration Resgate o seu prêmio exclusivo da Playstation Store, utilizando o código de voucher abaixo Ok, aperta o X Ok, aqui tá o resgate, né? Vamos Quer dizer, aqui tá o código, vamos resgatar Confirmar Resgatando Continuar O código promocional foi resgatado, agora você pode fazer o download de todas as suas compras de uma só vez Isso, ou selecionar individualmente a parte da direita Ok, vamos levar tudo, parceiro Eu vou tentar burlar Vamos baixar aqui os temas, né? Ok Vamos lá pro Avatar Tá comprando Beleza, vamos voltar lá, né? Vamos lá no tema, né? Opa! Configurações Tema Irineu O tema já tá cantando, hein? Vamos lá, já baixou, né? Vamos Vamos instalar o bicho Aplicar É claro Mais bacana do que o... É mais bacana do que o... O Avatares, hein? Vamos lá Vamos voltar aqui, ok Ó, chão de bola É, Day of the Play Day of the Celebration Day of the Play É isso aí, pessoal, muito bacana aí, ó Se você gostou do vídeo aí, e da... Se você gostou do tema, né? Da celebração aí, quem participou da primeira fase É só resgatar, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain Fui É nóis, Alain E nóis, Alain É só resgatar, né? Mô, de bola Fui É nóis, Alain